Amor Tem Mainly Almaz Price Sala Pled pictured fond Pлиз ParanAP ParanAP P Isaiah Gale E o tempo voa, e não o tempo voa, só uma boa solidão Quem ama chora, chora quem ama, quem diz que não ama Não sonha, irmão, se a gente chora, é bem saudade E a festa breve, oh, por hora atrás Na velha frase, do vento leve Nunca mais, nunca mais ouvi falar de amor Nunca mais eu vim a flor Nunca mais um beijador Nunca mais um grande amor Assim, que me fizeste um sonhador Levando a boca até o fim Pra nunca mais e nunca mais Amor Eu tive jeito de sorrir Eu tive peito de me abrir Um pouco de saudade Saudade, oh Quero Por você E o tempo voa, e não o tempo voa, só uma boa solidão Quem ama chora, chora quem ama Quem diz que não ama, não sonha em vão Se a gente chora, é bem saudade Que a gente chora, é bem saudade E a festa breve, oh, por hora atrás A velha frase, do vento leve Eu tive jeito de sorrir Nunca mais o estilo Nunca mais ouviu falar Nunca mais ouviu falar de amor Nunca mais ouviu falar de amor Abertura